E para estimular o acesso de jovens ao primeiro emprego, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que diminui os impostos para essas contratações. Quem conta para a gente os detalhes é a Mariana Távora. Olá Mariana, é com você. Olá, pois é, esse projeto, ele inclusive foi mudado de nome lá no Senado. Antes se chamava Lei do Primeiro Emprego, agora se chama Lei Bruno Covas, em homenagem ao ex-prefeito de São Paulo que morreu de câncer neste mês. Esse projeto, então, tem o objetivo de incentivar as empresas a contratar pessoas jovens que não tenham experiência profissional. Isso viria através de incentivos, através de impostos menores. Por exemplo, reduzindo a alíquota do INSS patronal de 20% para até 1% e a alíquota do FGTS de 8% para 1% no primeiro ano de contratação. A ideia do projeto é submeter os jovens e as empresas a um contrato mais simplificado, menos oneroso e que garanta uma remuneração ao jovem e uma experiência de trabalho. Os jovens contemplados pelo projeto devem estar matriculados em curso superior ou profissionalizante. Os contratos previstos no projeto só poderão ser firmados em até 5 anos após a publicação da lei, caso seja aprovada também na Câmara Federal.